Fala você que se liga aqui no canal do GE no YouTube, eu sou o Jorge Natan e esse é o BMFC, o programa que traz sempre lances inusitados, curiosos e também golaços aí ao redor do mundo na rodada do futebol internacional, então se você quer ficar ligado aí nos próximos programas e em todas as novidades que o canal do GE traz aqui no YouTube agora com o BMFC, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais gente. Então vamos lá conferir o que a gente preparou para essa edição. Como a gente sempre começa por coisa boa, então roda a vinheta aí dos golaços. A gente começa aqui do lado, aqui no Chile, onde a Universidade Católica, que é líder do campeonato, goleou Coquimbo e United por 4 a 1 no último domingo, mas o que chamou a atenção mesmo foi esse golaço marcado pelo Meia Pinares. Recebeu depois de uma boa troca de passos ali, deu esse lindo chute por cobertura sobre o goleiro Matias Cano, que é xará de sobrenome do Cano do Vasco, mas não é parente. Então, belo gol aí na goleada da Universidade Católica. E na sequência dos golaços tem essa humilhação aí sem piedade a um goleiro na MLS. A bela jogada começa com uma tabelinha entre o Edwards e o Molino, que dá um belo passo de letra e depois devolve. Aí o Raiz só aparece para completar para o gol, fazer o terceiro gol do Minnesota United, que goleou por 4 a 0 o Real Salt Lake lá na MLS. A jogada toda ali, o que deu o charme, foi obviamente a humilhada no goleiro com o passo de letra. O goleiro ficou perdidinho. A seleção de golaços hoje foi de alto nível, mas chegou a hora de baixar um pouquinho o sarrafo e falar também das nossas bizarrices, então roda a vinheta. Começando com uma bizarrice vizinha aqui do lado, no Uruguai, onde o Rentistas venceu Plaza Colônia por 2x1 com direito a um gol espírita, um daqueles gols que ninguém consegue explicar. Pois bem, o Rentistas abriu o placar no fim do primeiro tempo com o Vega cobrando o pênalti, só que ele precisou de uma ajuda, não sei de quem, para a bola entrar. Ele bate, o goleiro Cartes consegue espalmar, mas a bola quica ali e volta para o gol ali, parece ter um montinho artilheiro, não sei exatamente quem ajudou essa bola a entrar, mas essa nem o Padre Teveiro conseguiria explicar esse gol espírita. Teve mais goleiro lamentando a falta de sorte aí, mas foi na Arábia Saudita, onde o Ali Almazid, goleiro do Al-Adala, acabou fazendo gol contra com uma dose boa de azar. Depois de um chute ali do Arsenal, a bola bate na trave direita, enquanto ele está do lado da trave esquerda, a bola bate nele, ele ainda tenta pular, saltar para a bola passar por ele, mas ela acaba batendo e entrando, fazendo ele de pinball, e aí o gol acabou atrapalhando a vida do Al-Adala, que acabou perdendo para o Al-Feyra por 2x0 lá no Sauditão. Teve gente que quase entrou no quadro das bizarrices aí, cobrando pênalti mal, mas como ganhou uma segunda chance, vai ficar para o próximo quadro, o nosso radar dos brasileiros aí pelo mundo. Se lembra do Negeba? Revelação aí das categorias de base do Flamengo que o Vanderlei Luxemburgo adorava? Pois bem, ele continua lá na Coreia do Sul, na segunda divisão, que a gente pode chamar de K-popzinho, né? Já que é a segunda divisão. E o Negeba continua lá fazendo os seus golzinhos. Só que ele precisou de duas chances para fazer dessa vez, porque ele quase desperdiçou a chance de garantir um pontinho aí para o Jong-Nan nos acréscimos. Ele cobrou um pênalti muito mal, o goleiro pegou, a bola voltou para ele no rebote ali, ele garantiu 3x3 nos acréscimos com um jejum aí na segunda divisão do futebol coreano. Seguindo aí na Coreia do Sul, agora na elite, a primeira divisão, o famoso K-popzão, a gente traz novamente Júnior Negão. O cara quer charar daquele craque das antigas, né? Ele marcou no empate em 1x1 com o Guangzhou, chegando a 22 gols em 19 jogos, disparado na liderança da artilharia do torneio. Está fazendo tanto gol que na comemoração ele ficou com preguiça, acabou deitado no chão, comemorou ali mesmo, deitado com o companheiro. Está fazendo tanto gol que nem precisa se levantar, né? Continuando na Ásia, para encerrar esse quadro do Brazucas pelo Globo, a gente traz o Curirim Marco Júnior, que continuou numa fase de artilheiro também. Foi para o Japão e acabou desenvolvendo aí um lado de matador. O Marco Júnior precisou apenas de dois minutos para abrir o placar para o Yokohama Marinos, fazendo seu nono gol aí na J-League, o famoso Sushizão. Só que o time do ex-jogador do Fluminense levou a virada e acabou perdendo por 3x1 para o Kawasaki Frontale lá na J-League. Então é isso, galera. Lembrando para você curtir esse vídeo, compartilhar também, se inscrever aqui no canal do GE no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações não só do BMFC, mas também do Bola Quadrada, dos melhores momentos, de outros vídeos muito legais que a gente está subindo aqui no canal do GE do YouTube. Obrigado.